Salve, salve galera, salve, salve molecada, estamos com mais um vídeo no canal aqui ETS2, estamos aqui no mapa Eldorado Pro, para você que não viu, estou trazendo aqui uma viagem, aquela Scania 113 do último vídeo, vou estar deixando o link dessa Scania no descritivo do vídeo e também o link, é claro, para vocês verem o vídeo onde eu apresento ela, onde eu mostro todos os acessórios, está muito top mesmo, no último vídeo, para quem assistiu, falei que deixar alguns links, talvez eu tenha esquecido, mas nesse vídeo vou estar deixando todos os links, inclusive do mapa Eldorado Pro, mas também vou estar deixando o link do mapa Eldorado Free, para quem quiser baixar, para quem quiser jogar com essa Scania lá, a diferença entre o Free e o Pro é que o Pro, que é o que você compra, você tem, você ganha uma Scania, um Constellation e um Volvo ML, e tem mais cidades, e o Free tem bastante cidades, porém você não tem esses mods adicionais, mas porém é muito da hora para jogar, e fiquei também, eu não mostrei a suspensão, a ar da Scania, né, olha só, olha lá, mais baixo, show, de novo, olha lá, Scania muito top que está aí no canal, galerinha do Anderson Borges, show de bola essa Scania, vou fazer uma viagemzinha rápida aqui, só para a gente, talvez, não sei se for bem curto, a gente, deixa eu ver, vamos encatar, o som da Scania, porque ela é muito alta, se você for trocar ideia com vocês, a gente não, é muito alto ela, beleza, tá top essa Scania, galera, top, vocês viram, ó, já alterei, dá o último vídeo para esse, coloquei o bonequinho da Michelin ali, troquei os escape, coloquei dois, a fumaça saindo ali, show, show, opa, ainda tá primeiro, irmão, vamos sair com a bichona aqui, ó, é lindo, hein, e aí meu, muito obrigado a você que é inscrito do canal, você que tá aí me acompanhando, você que tá aí vendo nossos vídeos, muito importante isso para a gente, o canal vai crescendo aos pouquinhos, se inscreve no canal aí, calma, uma moralzinha para a gente aí, tamo aí rumo aos 100 inscritos, vai meu amigo, você vai ficar aí parado aí, esperar o reboque bater em vocês, Ah, não, ela não vai subir aqui, vamos ver se vai, sem balo, sem nada, vamos lá, aqui vai, já joga, hein, aí sim, olha, subiu, não fiquei surpresa, vai, desculpa, não subir, mas eu queria errar, ah, era para eu ter pegado lá direto, isso fez eu voltar aqui, ó, voltei para o mesmo lugar, ei, orelha, ei, orelha, ei, orelha demais, olha só, galerinha, como essa Scania tá bonita, hein, viu, paga um pão a jogar com Scania assim no mapa brasileiro, porque, ela dá, dá o destaque, né, a Scania dá o destaque no Brasil, Brasil mesmo, entendeu, para jogar com ela em mapa brasileiro, é um dos melhores caminhões que tem, por causa do realismo, né, é um balão de roupeiro, tá bom, vou tocar a viagem, então, e aí a gente saiu daqui, ó, deu um balão de besta, era lá na outra, lá, para nem ter subido ali, a orelha mesmo, hein, tá aí vendo, eu conseguir um lugarzinho, vou tocar lá, só stop equipe com vocês, E aí Pena que o reboque não tá com a corda cromada que nem a escrava, tava bonito demais, aí ficava lindo Estou acostumado a dirigir com a camiseta externa sem tentar Opa, estamos já pegando afustamento, tem um grama já Assim é, tá putinho aqui, galerinha, pra gente ir rápido na nossa viagem, não vem enrolando não A viagem não fica tão longa, também tô com combustível aqui baixo já e o motorista aqui tá quase querendo dormir Vou deixar então o convite pra vocês aí que não conhecem o canal, dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha no nosso playlist lá Tem bastante conteúdo, tem Fórmula 1, apesar que eu fiquei de vir jogar, é que eu tô tanto sem tempo, galera Eu comprei um jogo, fiz um vídeo, joguei a primeira vez com vocês aí e não voltei a jogar, porque E não consegui jogar, mas eu tô pra jogar, bem, não consegui nem aprender a jogar ainda E tô com também o... esperando e aguardando aí o Farming 19 sair Vai vendo Já... ele vai lançar dia 20 Eu sei que é em novembro Em novembro? Será que é? Acho que é em novembro É que eu vi a última vez lá no site lá Então tô esperando aí pra gente... Eu vou esperar, olha, nem foi de madrugada que esse jogo saiu pra eu baixar ele E pra mim já tá lançando um vídeo aí no canal aí do Farming É outro jogo que eu não sei jogar, nunca joguei Incrível, né? Eu já até deixei vídeo no canal ensinando aí a fazer o download do Farming 17 E não joguei o jogo ainda Vocês acreditam só? Não, digo assim, jogar, né? Eu já entrei no jogo, vi como que é Mas pegar pra jogar mesmo, eu não joguei Vou dar os buracos Melhor que aqui dentro agora Viagenzinho turco, estamos chegando já no nosso destino já Rapidinho Só pra fazer uma viagenzinha com essa Scania top da baladeira Aí você personaliza ela do seu gosto, mas Eu acho que esse azul aqui, todo a ver com ela O buraco Seu dourado é muito bom esse mapa também Recomendo hein pessoal Recomendo o mapa dourado Quem puder comprar, compra No mínimo, baixa aí o free Pra vocês fazerem um teste O mapa é sensacional, sensacional, sem palavras, top mesmo E aí bora top hein mapa top aqui galerinha todo top cada lá vai os buracos aqui para andar sem ficar botindo aqui chapoli já e abastecer minhas escândalas Isso aí que eu fiz nessa porcaria de Facebook agora Fica mandando mensagem toda hora, a qualquer hora Porcaria, já procurei pra desativar isso e não consigo O segundo vídeo que eu tô fazendo não vem mensagem Porcaria Eu só uso mais o Facebook e é pra divulgar meus vídeos no canal Porque do resto é raro eu entrar lá Tá lá o combustível e já estou na reserva já Acho que dá tempo de entregar a carga Assim gasosa, irmão, é embaçado E aí Desculpa aí Foi a pressa, dá uma encostadinha no carro lá Dá uma raladinha de leve Não tem nada raro Tá chegando Não tem nada raro Olha porque aqui de onde eu tô O tamanho da máquina, né Onde eu tô aqui até eu achar um posto vai ser complicado Agora eu tô aqui pra ele transportar Com um jeito Parça Opa Ota Eita Alayá Chegar no finalzinho da entrega Aí entora Só aí pessoal Cheguei no meu destino Vou deixando aí meu Muito obrigado a vocês aí Que me acompanharam até agora Não se esqueça aí Se inscreve no canal se você não é inscrito Aciona o sininho, dá aquela moralzinha Pra gente, deixa seu like aí Vocês não fazem ideia Pra quem não conhece A importância que faz Então se você já sabe a importância que faz Faz um favor aí Que nem eu já ouvi falar uma vez Eu tava vendo um vídeo O cara pegou e falou assim Deixa seu like Deixa aí seu comentário É de graça Você não vai pagar nada Então pessoal, se puder ajudar também Então aí Ajudar o canal Deixa aí seu like Deixa aí seu Seu comentário A gente vai A gente agradece mesmo De coração Vou tá deixando todos os links Pra download aí Da Scania Dos mapas Tanto free Quanto pago Do Eldorado Tá Tá deixando O modzinho lá Que altera o menu Do Menu do jogo Tá Pra você Se quiser baixar Aí Tá bom Então pessoal Até o próximo Vídeo no canal E fui Galera Tchau 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 Tchau